O que me interessa mais nessa questão do deslocamento é exatamente um certo embate entre aquilo que você imagina e o que de fato acontece quando você vive essa experiência. Então, por exemplo, quando eu fiz o projeto Perabella em São Paulo, eu comecei o projeto, eu tinha uma ideia na cabeça do que era o projeto, tinha um lugar que me interessava conhecer, porque era um lugar onde, em teoria, eu poderia ver o mar dentro da cidade de São Paulo. Então, existia toda a imagem que, obviamente, estimulou a pesquisa começar, mas o bacana para mim, o que me interessa no trabalho, é exatamente quando eu ultrapasso essa primeira questão que incita o início do trabalho, e eu realmente me aprofundo numa outra questão que eu começo a conhecer por conta do projeto em si. Então, durante essa busca por esse lugar, por essa ideia quase inocente de ver o mar dentro de São Paulo, eu entrei em contato com uma série de outras coisas que me fizeram atravessar, literalmente, essa paisagem e chegar até a Baixada Santista. E isso me fez pesquisar sobre a história de fundação de São Paulo, da fundação do Brasil, coisas que, de alguma forma, entraram em contato com a própria origem da minha família no Brasil, da chegada da minha família da Itália, enfim, e cruzou com outros acontecimentos pessoais e outros acontecimentos que eu fui, de alguma forma, pescando no caminho e que foram incorporados ao trabalho. Tem alguma parte que eu posso fazer em foto, em vídeo, sei lá, mas tem uma outra parte que, para mim, é muito importante, que é a parte de texto. Informações das mais variadas possíveis, desde coisas que eu leio, a coisas que eu escuto, a, sei lá, a uma conversa que eu tive na padaria e que alguém, exatamente, me falou que era possível ver o mar dentro da cidade de São Paulo, que coisas que eu vou procurar na internet e essas coisas que são minhas que acabam brotando e estimuladas por qualquer coisa que eu estou vivendo naquele momento. Que eu acho que, de alguma forma, isso também acontece na fotografia. A fotografia, ela nasce meio que de um... É alguma coisa que rompe com uma certa monotonia, assim. Eu estou, sei lá, passeando, estou caminhando, estou, sei lá, me locomovendo normalmente e, de repente, alguma coisa rompe aquele fluxo, né? E exatamente o que rompe esse fluxo, às vezes, nem necessariamente é a imagem em si. Às vezes, é um som, às vezes, é uma música que está vindo de algum lugar que faz com que eu olhe para tal lugar e que me faça fotografar. E acabam saindo coisas que eu gosto muito, como resultado magético, me interessa. Mas, que para mim também é deficitário só a imagem, né? Eu acho que o texto, ele entra como uma outra perna do trabalho e que complementa todas essas partes que não necessariamente a gente veria com a foto e que tem uma pegada também onde eu misturo muito mais, que entra um pouco mais de mim, talvez, do que a fotografia que tem mais um certo distanciamento. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma